E hoje nós vamos mostrar, do início ao fim, um processo de montagem de uma High Line. E o pessoal que tá praticando já esse esporte há um tempo, caminhando na Slack Line, equilibrando, caindo. Muito desafiador, é um esporte pra quem realmente tem coragem. Você tem coragem de andar na Slack Line? Eu não. Um cavalinho no meio da trilha, se você encontra a trilha limpinha, tem que agradecer ao pé de pano aqui. Valeu, pé de pano! Arrasou. Arrasou. Bora! Tem que pegar a chave lá. Esse lado tá pronto. Segurado, as duas cordas amarradas. Agora eu vou pro outro lado. Vamos ver agora a outra extremidade da Slack Line. Segurar a principal aqui, até ele fazer a montagem ali da ancoragem. Depois eu passo a principal pra ele, que é essa que eu tô segurando, pra ele poder prender ela. Caminhar na Slack Line é só parte do processo. Antes disso, tem toda a função. Todas as técnicas de como montar, de como fazer o nó, né? Tua segurança em cima, que é o principal, né? Isso é mais importante. Depois vem a vitória, que é a caminhada e a felicidade. Só alegria. Só alegria. Imagina a sensação. Não sei. A sensação única, cara. Só imagino mesmo. Acho que eu nunca vou caminhar nisso. Mas a oportunidade tá aqui. Como você tá aí, né? Hoje, se você quiser, você pode ter o prazer de experimentar esse rolê lá em cima, né? Prazer, Nina Rave. Que maluco, rapaz. É uma coisa que vem adrenalina, vem o medo, mas a gente consegue superar essa questão aí trabalhando. Eu não consigo caminhar nem em cima do muro, rapaz. Só de você entrar e sentir a conexão com a fita, sentir a conexão com a altura, com o seu medo, esse já é um ótimo ponto, sabe? Imagina. Que você vai ver ali onde que dá o seu limite. Até onde você consegue ir. E o restante é só brincadeira. Confiar primeiramente no seu equipamento, né? Que é a montagem, que é o seu banco de segurança, sua cadeirinha. O restante é diversão. Se tiver tudo montado certinho, dá pra se divertir. Dá, dá. É, esse que é o principal, né? Você sentir a segurança no equipamento total. E o restante você se diverte. Quantos anos de experiência aí, rapaz? São mais sete anos de experiência de trabalho em altura e dois anos de highline. Não façam isso em casa, criança. É muita matemática aí envolvida, né? Pra dar força é calculado. Se vocês querem aprender, venham para o gravatar. Slack da Ilha. Slack da Ilha. Isso, lá no Instagram. Só procurar lá, que lá estão todas as informações. O rolê da galera. A gente tem que encontrar também precisa de chave, olha aí. Mas assim, arrebenta com frequência? Nunca arrebentou. Nunca arrebentou. É só um plano B por precaução. E essa fita de baixo também serve pra ajudar a dar peso. Mas a fita principal não sofre muita ação do vento. Muito matemática. E ela é sua segunda chance de vida também. Sim, sim. São equipamentos que aguentam toneladas, sabe? Muito longe daqui tem o pessoal do parapente também ali em cima. Sentadinho na cadeirinha, curtindo a brisa. Pode sentar no chão. Ok? Vai. 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 E foi. Um, dois, três. 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 Ae. Ae. Uh. Como é que é o nome disso ali? Lixe. Lixe? Isso. Ah tá, ele tem que ir antes né? Porque ele é lacrado, não dá de passar depois? É, ele tem que ir antes porque ele vai nessas duas cordas. vai desmontar e botar de novo não importa o trabalho que dá segurança primeiro lugar a gente não vai desmontar no todo o sistema mas a gente vai desmontar ali para poder soltar e passar e passar nas duas né e tem que passar o lixo galera não esquece e agora já passou o lixo só falta para esticar de novo né as cordas para poder esticar de novo função hein meu 44 metros ali o Rafa já me desmontou a distância aqui dessa slackline agora vamos puxar novamente e ali em cima tem uma de cento e 130 ali em cima de comprimento ali já é nível hard quem sabe faz ao vivo estou esticando de novo a corda e aí o rafa monta dos dois lados e testa se o mestre não falar que tá ok não tá ok não vai agora ele tá arrumando a tal da cadeirinha sempre tem que ter uma pessoa para poder dar o double check que quer dizer cheque de segurança se certificar pela segunda vez duas vezes né um segundo uma segunda pessoa para checar porque às vezes o cara tá ali na desatento por mais ter experiência a gente sempre tá ali olhando tem protocolo ali de protocolo de segurança primeiro lugar agora que ele já conferiu aqui eu tô liberado eu posso me soltar da perna essa aqui o mundo tudo que caso arrebente algumas dessas que a gente usa com o avião do usuário ah já tá ali em cima né a primeira vez já tá vendo o presencial parabéns a hora ó a gente olha isso aí ó isso aí é um surgir você coloca galera que não sabe andar que maneira verificando já tá já vai ficar errada que a retomada ele faz parecer fácil né é É fácil de rodar a balança, ela tem tensão e ela poliesce dentro do bairro, ela tem elasticidade. Só aquilo ali já é difícil. Tá cavalgando. Vai cavalo! Agora acho que ele tá ajustando, não é mais a corda, é a cabeça agora, tá ajustando o equilíbrio. É a primeira subida na blackline do dia. Caiu e já levantou. Divirou e já foi. Nossa senhora! Virou uma pirueta ali, cara. É. Observando primeiro, né? Observe bastante a chance de iniciar na prática. É, sentindo, trabalhando a cabeça, né? Tá ficando coragem também. Bora encarar as blackline hoje, né? Sentiu um pouco dessa emoção com a gente? Aproveitar o momento, já estamos aqui, né? Esse vendedor é bom, mas eu não vou não. O Rafa tá mandando dela, ó. Tá acalmando a corda, pelo que eu tô entendendo ali. Primeiro deixa ela ali. Vamos! Arriba, irmão! Brinquedo de gente grande. É ela, né? Vai tentar de novo. Agora eu acho que vai, hein? Nossa, que legal, cara. Eu acho que é bom cair também, né? Porque eu vou dar para você ver. Tá. Adrenalina em segundo. Tá se divertindo. Tá. É gostoso cair. Ah, que bem, né? Esse cara não souber o que tá fazendo ali. Pode ser bem chato, né? Pode ser chato na questão do resgate. É legal a gente fazer um resgate com uma pessoa que não pode perder as forças, né? Não consegue voltar, ver, tem que manter a tranquilidade. O principal é a respiração, né? Geralmente o medo, ele toma de conta da pessoa, né? Você vai ficando com mais tensão, vai deixando a respiração ir embora. Não pensa direito. Não pensa direito porque tá com medo. Não tá oxigenando bem o cérebro, né? Isso acaba aqui gerando vários fatores de você cansar. Às vezes você ficar com tanto medo que você fica travado. E a gente que é profissional, a gente tem que transmitir essa positividade. Ou se a pessoa não conseguir voltar, tentar fazer um resgate nela. Mas tem todo um preparo, né? Tem. A gente passa com as tensas, então a gente tem tudo pra não acontecer esse caso. Mas só foi difícil, né? Só um centro de segurança, como se fosse sua roupa. A gente vai segurar se der algum... Se der um, né? Pra você andar, pra você tá ali no rolê, você principalmente tem que ter isso aqui. Sem chance de ir sem isso ali? Sem isso aí que você não é um atleta de highlight. Boa. É maluco, né? É, maluco. Que a gente não deixa também a pessoa sem segurança entrar. Tem uns loucos na vida aí que... Mas já são atletas há muito tempo, sabe? Tem uma confiança maior, né? Tem uma confiança maior no seu pensamento e eles arriscam. Não é recomendado, né? O processo de aprendizagem, preparação e a prática desse esporte, eu acho que a maior parte é mental, né? Não é nem física. É um equilíbrio com a vida, né? É onde você tem todo o preparo mental, emocional, adrenalina. Onde você tem que controlar todas essas coisas pra você manter um foco, né? Que é o flow na caminhada. Muitas adversidades aí pra conseguir simplesmente se manter em cima de viagem. E a respiração também. Vida é igual, né? Vida é igual. Vento, gente torcendo pra tu cair, essas coisas. Vento de baixo, vento de cima. É. A preocupação do cara. Tem que deixar isso tudo de lado pra conseguir, assim... Tem que deixar isso tudo de lado, né? Feliz é o atleta que se diverte, né? Aquele que não tem medo de nada, que apenas tá se divertindo e brincando ali, fazendo o que gosta. Brincando a gente aprende conceitos e princípios válidos pra vida inteira. Bora com vocês na linha Pará. Pará foi. É uma dança, né, cara? Olha, tá dançando com a linha. Parece fácil, né? É, parece que... Ah, então não é slack. Slackline é aquele que se amarra no escoqueiro? É, quando um bota na altura é highline, né? Já uma linha na altura. Aqui eu falando slackline, não sei de nada, né? A fita é de slackline, né? Tá certo? A mesma fita que se usa pra treinar lá no baixo, você usa aqui. Só que é uma linha colocada na altura. E lá vai o Pará. O bicho não cai nunca. Tá numa tranquilidade hoje. Cabeça boa. Ih, faz até a voltinha. Que doideira, velho. E rola aquilo de não olhar pra baixo? Faz de cada um. Tem gente que olha bem perto na fita, às vezes gosta de olhar quase pro outro pé. Tem gente que já gosta de olhar mais na frente. Já retornou. Como é que é o da exposição? Quando fica de lado, assim. Que daí você não tá olhando mais pra fita, você tá olhando para uma exposição. Essa exposição aí é difícil, hein? Meu Deus do céu. E aí, Ana? Tamo junto. Vazeiro aí. Eu vou deixar meu... A página do slack da ilha lá é eu que respondo, então... Pode crer. Te comunica com nós. Valeu, rapaz. Grande abraço e satisfação. Obrigadão, Isa. Bons passeios e boas trilhas. É nóis. E? Já fui, né? Com segurança. É, eu também não vou não, porque eu tô com fio. Na barriga, nunca ganhando. Valeu, então, Pará. Muito obrigado aí por compartilhar com a gente. E aí pela presença de todos vocês também terem chegado justo num momento desse, né? Tá presente aqui desde o começo, na missão, na montagem. Emocionante. Sucesso pra todos vocês aí na página. Espero que... Até grandes vitórias. Valeu. Baita experiência. Obrigado. Tchau, valeu galera. A gente vai encarar a linha, mas eu acho que da próxima vez, né? Da próxima. Valeu? Achei muito massa. Espero que vocês também tenham gostado. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele like pra ajudar aí o projeto. O contato da raça vai estar aí embaixo. Se inscreve no canal pra ser avisado aí quando sair mais vídeos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.